E aí pessoal, aqui é a Paloma, hoje estou enfrentando o Zang F do Epic Metal no Metal War. Confira o vídeo até o final, se inscrevam e também contribuam no Pix da Game Dove que está na descrição. E é isso aí, bora pro vídeo! Pessoal, olha só, o nick do amigo aqui é do Menowar. O cara gosta de... da banda aqui de Rock e do Senhor dos Anéis. Esse meu Mirror Match... Eita! E não, não! Esse Mirror Match está complicado aqui. Opa! Está rondo o osso ou não? Seus golpes eu já sei, cara. Muita atenção! Ele está vencendo já? Está lá, cara. Agora é minha vez de acertar o meu BD! Ah! Toma, meu poder! Olha! Quase que eu perco. Tudo bem que eu gosto também do Senhor dos Anéis, mas não vem não, cara. Enfrentar aqui pra ganhar. Vai lá! Ah! Crushy Counter! Oh, meu Deus! Que susto! Tô quase ficando tonta, gente, pra ganhar aqui! Vai ser um lindo comeback! Toma! Ah! Ah! Ficou complicado! Ficou complicado! Não! Eu preciso ganhar aqui! A vantagem é que eu não sei os golpes dele! Eita! Puxa vida! É uma tensão, gente! Eu tenho medo de tomar meu próprio golpe! Ah! Lá, vá lá! Puts! Toma a joelhada! Puxa vida! Ah, meu! Toma muito cuidado! E pra cima, gente! Caraca! Como assim? Toma! Também sei dar pilão aéreo! Toma! Ai, gente! Dá muita atenção! Tô com medo! Agora você vai ver, cara! Pode não! Pode não! Oh, não! Putz, meu! Eu vacilei! Essa mãozinha aqui não deu certo! Hoje ela não me salvou, não! Ah! Não pode ficar assim! Caraca! Tá com três vitórias! Ah! Eu tô aqui falando! Tá esperto no pilão, né, cara? Agora você vai ver! Toma! Pilão também! Tá, preula! Pegou o lado de longe! Ah, não! Ai, que raiva! Quase que me deixa tonta! Agora você vai ver! Toma muito cuidado! Agarrão, dudes! Preciso virar isso, meu! O cara joga bem! Vem! Ah! Uma abertada! Tá, preula! Mas que coisa! Uma porrada na cara da sua avó! Ah, meu! Que raiva! O outro! Segura o meu pilão! Agora você vai ver! Vai tudo! Ui, não foi! Não foi! Vai, vai! Ah, gente! Que tristeza! Tá bom! Mas dá pra vencer! Calma lá! Toma a porrada! Puts, meu! Vacilei! Foi pular! Preciso virar isso! O cara não vai ganhar quatro, não! Puts, meu! Pra eu virar vai ser difícil! Meu! Olha o meu sangue! Eu tenho que ir pra cima! Pum! Meu! Se ele der um pilão em mim, já era a minha vida! Toma o meu pilão! Agora você vai ver! Pra cima, com muito cuidado! Não vi não! Soltar o seu VT! Agora você vai ver! Segura o meu! Gente! Que medo! Toma o meu pilão! Toma o meu pilão! Um comeback! Gente! Eu tava quase... Pra morrer! Daqui minha vitória! Toma o meu pilão! Toma pesada! Cabeçada! Tá! Você vai ver! Meu! Tá emocionante aqui, gente! Toma atenção! Ah! Toma a pilão do outro! Não vale! Toma o meu pilão! Toma o meu pilão! Agarrando-os! Gente! E só mais um golpe! Com muito cuidado! Oh! Não! Não vai tudo! Ah! 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 Ai! Que... Baralho! Ah! Cara! Você vai ver! Esse aqui é bem treinado, gente! Puxa vida! Ah! Não, meu! Eu tô tentando aqui achar a oportunidade pra puni-lo e tá complicado! Com medo de me aproximar a levar pilão! Tomar meus... Meu próprio golpe! Agora você vai ver! Ah! Ah! Que coisa! Toma meu pilão! O Invisible! Só mais um golpe! Puxa vida! Puxa vida! Puxa vida! Não, cara! Vai! Então é meu pé! É um susto quando eu vi o Invisible! Vindo para me agarrar! Puxa vida! Uhum! Agora você vai ver! Preciso ganhar! Pilão na cara! O cara joga bem, gente! Puxada! Oriá! Yes! Toma! Meu C.A. cheio! Oriá! E não morreu! Vai! Eu pulei! Até parece eu vi o dele cheio lá e ia ficar lá com a carona nada! Pessoal, veio o mesmo jogador! Só mudou a roupa! Eita! Agora eu sei que ele vai vir nervoso, mas eu tenho que ir para cima! Com muito cuidado! Fica para lá! Puxa, meu! Segurou minha mão! Muita atenção! Ah, meu! Tá preu! Tá preu! Ah, cara! Tô bem esperta! Agora é tchau, amigo! Let's go! Volta! Vem aqui! Vem aqui! Eita! Agora você vai ver, cara! Lariate! Agarrão do urso! Mil! Conceito de estratégia! Toma aqui! Não vê se soltou no seu EF, não! Ufa! Pessoal, agora é o final! Match point! Tá preu! Toma aqui meu pilão! Quer ficar perto? Então toma! Agarrão do urso! Pilão de novo! Antes que ele faz o dele! E eu ia dando de novo! Achei que ele ia pular! Para! Fica pra lá! Gente, muito cuidado pra eu vencer! Toma! Joelhada na cara! Pessoal, torço por mim! Eu preciso vencer essa! Ai, meu! Esse pilão vem com tudo também! Acabei no espelho! Ai, meu! Crush e Calton! Ainda bem que ele não continuou o jogo dele! Agora você vai ver! Tomada! Toma agora o meu poder! Estrategia! Let's go! E é isso aí, pessoal! Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui! Por se inscrever! E valeu pelos comentários! Então, até mais! Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus!